Estamos aqui no Campus Par de 2011, nós estamos aqui apresentando o que a EBC tem feito para estimular o mercado de interatividade com o Ginga, que é a interatividade pela TV aberta. A EBC tem um papel fundamental nisso, porque a EBC como TV pública, com o sinal da TV Brasil, o sinal digital da TV Brasil, ela com certeza vai divulgar aplicativos não somente da programação pública da TV Brasil, mas aplicativos de serviços interativos, que é o chamado TGOV, ou seja, serviços que vão envolver aplicações das mais variadas, coisas como previdência social, pesquisas tipo censo, coisas envolvendo saúde, educação. Então nós temos um papel muito importante como a EBC, como TV pública, TV Brasil, na divulgação do Ginga, no estímulo aos desenvolvedores aqui do Campus Par de, essa garotada aqui que está louca para desenvolver aplicativos em Ginga, e que por enquanto ainda o mercado é tímido, mas temos uma perspectiva aí muito boa com os novos televisores com TV digital, cuja fabricação agora, a partir de 2013, será obrigatório a embarcar o Mido e o Ginga.